Hahahaha Olha a gata BjMini ta tocando BjMini ta tocando BjMini ta tocando Essa piranha do parque união Quasa-quasa-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-quas-qu DJ 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 Miller Fota a puta Vamos churro com o DJ Ralph, mais um hein É o sec da putaria né porra, ele é melo, DJ Emílio É o DJ Rall, 061 cara DJ Emílio tá tocando, DJ Emílio tá tocando, DJ Emílio tá tocando Essa pinha é do Parque União, Quaça, 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 Quaça de fazer hoje S critique doício S Quaça, né, né Quaça, né, né DJ, 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 DJ Miller Olha o chumbo, DJ Ralph, mais um, hein? Eu sei que dá putaria, né, porra? Ele é meu, gente, ele é meu É o DJ Ralph, é o meu, caraca